O que é a vida? Eu tenho meu lar, tenho quem amar Eu tenho obrigação de agradecer a Deus por eu viver Eu tenho obrigação de agradecer a Deus por eu viver E viva a vida, viva a vida Meus amigos E viva a vida Viva, viva Os meus filhos E viva a vida Viva, viva O fim da guerra E viva a vida Viva, viva A paz da nossa terra É tempo de amores que me amam Eu vou abraçar E com aqueles que um dia errei Eu vou desculpar E entre abraços Sem ódios Sem rancor Erguer os braços e agradecer O inventor do amor Erguer os braços e agradecer O inventor do amor E viva a vida Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva o nosso amor Viva, viva E viva a vida Viva a vida Viva, viva Viva o Criador E viva a vida Viva a vida Viva a vida Quem sabe perdoar E viva a vida, viva, viva, quem trabalha E viva a vida, viva, viva, viva o Criador E viva, 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 viva.